O que eu acho interessante é que Jeremias pregou, irmão, por 20 anos. Eu não tenho nenhuma alma com ele. Ninguém aceitou a palavra do Senhor. Se fosse nos dias de hoje, dizer que o pregador é ruim demais. Esse pastor não está com nada, esse cara não tem Deus, não. Porque ele não consegue colocar nenhuma pessoa aqui. Ele não consegue dizer para Jesus que ele ganhou uma alma. Porque eu também creio que quem ganha somos nós. É a palavra, a vida mesmo. Fala que quem conversa, o que é errado, é o Espírito Santo. Não adianta eu chegar aqui, querer esboar, achar que eu vou fazer, que eu vou falar. O Espírito Santo, você não é a hora de chamar ele. Você não vai vir, eu fui. Quantas vezes as pessoas não falaram de Jesus para Deus e falaram, falaram de Jesus. Chegou o dia. E o que eu acho interessante é que Deus chega com a Jeremias e fala assim, Ah, eu vou levantar o secretário para você. E Deus levanta o barulho. E o barulho começa a escrever aquilo que Jeremias está falando. E na primeira vez que o barulho vai vir, quando morreu, ele arrasa. Ele arrasa tudo aquilo que o profeta escreveu e ainda joga no fogo. Só que ele não entendeu que quem estava escrevendo era o profeta, mas quem estava ficando era Deus. Então, Deus, de toda a valente, acrescentou mais ainda do que ele tinha falado no início. Então, o que eu vejo aqui, irmão, é que não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não adianta a gente querer esconder as coisas que nós estamos fazendo errado, porque Deus está vendo. E se você não entender o recado de Deus na primeira vez, na segunda vez o negócio vai ser um pouco mais apertado. E o que eu acho interessante é que aqui em Judáio, a Bíblia fala que o povo estava desviado. O povo estava... Tudo ama a Deus, é diferente. O povo estava sacrificando seus filhos. Levava seus filhos para serem sacrificados ao Deus segundo eles a acreditar. E eu falava... Até hoje eu estava trabalhando, ele estava quebrando um crédito ali. E eu comecei a falar... De repente eu comecei a falar... Rapaz, eu imagino Deus. Deus falou assim, haja isso, haja aquilo, haja sol, haja a lua. Mas quando Deus me fazia o momento favorável, ele defende assim. A gente... É estranho dizer assim, Deus desceu. Deus desceu. Deus tem o outro lado. Ele avisou que Deus desceu. Ele se desculpa, o que eu falo. Primeiro porque aquele barro é santo. Primeiro porque aquele barro ali, nenhum outro tinha pecado, não existia a raça humana. Aquele barro ali era perfeito. Então Deus não tome nada em puro, mas o que é puro é de novo. E eu imagino Deus fazendo o homem. Fazendo o homem, dizendo assim, a minha mãe, conforme a minha severança, Deus foi colocando aquelas coisas que ele achava, que tinha que colocar, fazendo o homem perfeito, fazendo o homem santo, fazendo o homem puro. Se sujando com aquele barro. E Deus fez a obra. Não só fez a obra como deu ao homem. Tanta coisa. Deu ao homem o poder de mandar em tudo. Deu ao homem o poder de colocar no homem nas coisas. Deu ao homem uma mulher. Deu ao homem um paraíso. Onde ele não precisava de nada. E aqui nós vemos, no livro de Jeremias, Deus levantando em mim, para bater esse corpo. Já estou falando um pouquinho disso, irmão, que Deus fez o homem, já para que até o povo dele escolheu. Que é o povo de Deus. Do mesmo jeito que a Deus, que Adão foi o homem que Deus escolheu para ser o primeiro, Judá também, Jerusalém, o homem que Deus escolheu para ser o seu povo. E Deus olha para aquele povo, e aquele povo está fazendo o que? Adorando a outros deuses. Irmão, não tem coisa pior para esse Deus. Esse nosso Deus. A gente tirar a glória dele. A gente tirar aquilo que é para ele, para dar para outro. Porque essa semana eu assisti um pouco, uns vídeos na internet, E eu ouviu o povo, o ex-integrante da Banda Raimundo. E ele falando sobre isso, a idolatria dele. Antes a idolatria era só mais na igreja, outra denominação, mais conhecimentos. Adorava as imagens, os santos. Segundo eles mesmos, sabe? E ele estava falando de uma adoração, de uma idolatria. E ele estava mostrando o meu, o seu, o de todos que estão dentro da igreja. Uma idolatria a homens e mulheres livres. E é pior. Ou talvez igual. Eu diria até pior. Porque o camarada está vendo aquela pessoa. Aquela pessoa está viva. Aquela pessoa é igual a mim e a você. E você está adorando. Você está tirando a glória de Deus para dar para ela. Você se dedica mais a ela do que a Deus. Você quer ter uma foto de uma tela, mas a gente quer ter uma foto com Deus. Eu acho interessante. Certa vez eu dei uma salvação em uma igreja. Eu acho que aqui eu já falei também sobre isso. Em João 15, versículo 15, Deus fala assim. Já não te chames mais de sério. Eu vou te chames de amigo. Eu acho interessante. Eu acho que eu quis ir. Viu que ele chegava e ele falou assim. Eu sou amigo. Não é bom que manda ele. Eu sou amigo. Número 1 do meu irmão que ganhou a lei do meu Deus. O cara foi um dono para estourar amanhã. Ele não está desfumado. Ele vai trabalhar. Mas quem está dizendo que é seu amigo é maior que o irmão? É maior que a Bill Gates? Quem está dizendo que é seu amigo é Deus. É Jesus. Aquele que morreu por você. Mas nós não damos conta disso. É carnal que somos. Nós somos carnais. Enfim de repente. Ah, mas o Espírito Santo sim. Quem fala assim. Paulo. Paulo fala que a lei. Ela é espiritual. E ele diz assim. Mas eu sou carnal. Paulo. Paulo está dizendo que é ele. Então, você já começa por ele. Por quê? Porque nós tentamos a carinha do lado da casa. Pelas coisas que nós vimos. E, infelizmente, a gente não veja Jesus toda hora. A gente sente. Eu estava assistindo a esse filme. Acho que a irmã de mim. Eu vi ela assistindo. É um filme muito diferente. Eu achei meio esquisito. Mas eu estou com a glória a Deus. E tem uma hora que ele chega para Tomás. Que é o comércio. E ele fala assim. Olha. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Porque a irmã é tão fácil. Ele é muito legal. Agora, quando eu vou crer em Deus. Eu não vi o mar abrindo. Eu não vi o mar na caindo. Eu não vi a água da costa. É só com fé. E como é esse é o Deus verdadeiro. Deus poderoso. E nós temos essa tendência. E acreditar somente em Deus. Mas nós que estamos aqui nesta noite. Eu creio. Nós acreditamos em Deus. Porque nós temos fé. E a palavra que Deus fala. Que isso em fé é impossível agradar. Eu tenho certeza que aqui todo mundo está agradando. Porque nós temos fé. Então o que eu vejo aqui no livro de Jeremias. É Jeremias chegando. Que é que está aqui no povo. Pregando. Até o capítulo 18. Eu vejo Jeremias pregando para o povo. E nada me interessa. Mas quando Jeremias vai pregar para esse camarada. Taldeiro. Sacerdote. Escrita. Jeremias. Toma logo no mundo. Cavalho. A prisão. A panha. E uma das vezes. Que eu vejo Jeremias. Cristo. Monsenhor. Que ele chega. A falar que Deus me enviou. Que Deus me enganou. E ele até promete. A ele mesmo. Nunca mais falar. Ninguém vai te tirar. Ninguém vai matar você. Mas nós nem pensamos assim. Quando Deus se conecta ao corpo da gente. A gente já pensa no lado mais. Então eu vou falar o que eu vou dizer. Ninguém vai colocar ali. Cuidado aí. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Certo que quem são os espirituais. Ou seja. Quem está no Espírito. Quem está recebendo a palavra. E está sentindo que é Deus. Está falando com ele. Vai receber. Vai baixar a cabeça. Vai pedir perdão. Vai se converter no pecado. E vai ser mais uma alma. Não é possível. Aleluia. E a palavra que Deus fala. Que quando uma pessoa se arrepende. Seus pecados. Não fecha. Não é possível. Aleluia. Isso não é só para quem não é crente não. Isso é para quem é crente também. Quando as pessoas que aceitaram Jesus. E se batizaram nas águas. Não façam isso mesmo. Isso é para crente. Isso é para nós. Eu estava conversando com o Bandeleu. Eu falei. A Bíblia não é ruim. A Bíblia é crente. A Bíblia é para você. Deus escreveu. Isso aqui é para você. Quando Deus mandou os 10 mandamentos. Ele não mandou para o povo do Egito. Não. Ele mandou para o povo que estava ali. No deserto. Por quê? Porque era o povo do Senhor. A gente tem uma maneira de dizer assim. Não. Mas isso aqui. Não. Isso aqui é para você. Tudo que está escrito aqui é para você. É para Deus. Por quê? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o manual. É como nós temos que conviver. Como nós temos que se envolver. É como nós temos que fazer as coisas. Diante desse Deus tão poderoso. Se a gente não ler esse manual aqui no amigo. Você vai te dar problema. Você vai te dar coisa errada. Você não vai ter conselho. Você vai dar problema fácil. Vai falhar tudo na tua vida. Por quê? Porque você não está seguindo o manual. O que eu acho interessante é que Jeremias está lá. Sofrendo. Pastor. Não tem coisa pior que você levar uma palavra exaltadinha. Não tem coisa pior que você leva uma palavra exaltadinha. Não tem coisa pior que você leva uma palavra exaltadinha. Eu tive que lembrar. E agora eu vejo Jeremias aqui preso. Apanhando. Sofrendo. Sendo calunhado. Ah, você é um profeta. Falso profeta. Ah, você está usado por Deus. Você é um idioso. Você está inventando história. E cada vez mais Jeremias. Jeremias. Um sonho. Como eu falei, Jeremias. Ser sacerdote. Agora. Ele é profeta. Eu estava pensando ali. Estava falando assim. O que é que a gente vai ser? O que é que a gente vai ganhar, Senhor? Deus falou comigo diretamente sobre isso. O que é que a gente vai fazer essa pergunta? É o lado que ele é ser, Senhor. O que é que a gente vai ganhar, Senhor? O que é que a gente vai ganhar, Senhor? Aí Deus sentia as pessoas, assim, em vezes. Em vezes aqui. Mas em vezes no céu. O que é que a gente vai ganhar, Senhor? Quando é considerado algo diferente, quando é consagrado alguma coisa. É que ele fique na memória. Que memória maior do que é essa? Ah, eu tenho um pescador. Eu tenho medo. Eu tenho mais. Eu não pegou o peixe mais. Eu não pegou o peixe num dia que não podia pegar. Porque ela só pegava de noite. Mas naquele dia eu pegou o peixe. Encheu tanto o barco dele como o barco dos outros. Eu falei, olha. O pior que eu falo, mas é o melhor. Ele não pegou o peixe. Ele não pegou o peixe de lado. Isso seria o Jesus. O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte. Meu amigo, se você não der, você não vai ser muito mais caro. Eu sou o pobre de mim, a profissão. Não adianta você querer ir para mim só. Porque você está interessado em alguma coisa. Eu vou te dar não só isso que você está querendo. Eu vou te dar muito mais. Foi o que Deus fez com Pedro. Ele pede e pensava assim. O que é que eu vou ganhar? Você vai ganhar 100 vezes aqui. 100 vezes aqui. Eu fico imaginando. Até hoje ninguém conseguiu pescar o tanto que ele fez com isso. E toda a história. E tem coisa que você já não tem que ficar na história. Isso não é muito mais. E a gente vai ficar aqui. Então o que eu vejo aqui é Jeremias. Jeremias pregando, fazendo a ordem do Senhor. E na ordem de Deus mandava, apanhando, sofrendo. E com certeza ele tinha uma herança. A gente não fala que Jeremias trabalhava. Mas com certeza ele tinha algo, ele tinha dinheiro. Porque a Bíblia fala que Deus mandou ele pra cá. Só compra quem tem dinheiro. E o que eu acho interessante é que Deus chega pra Jeremias. Você vai comprar aquela terra. É. O Senhor está falando que vai entrar nisso aqui. Vai usar na rua, no dosor. Vai queimar e o fogo pra trás. Como, Senhor? Essa terra não vale nada. Ele não fez esse questionamento. Esse aqui é meu. Esse aqui é o questionamento. Eu estou conjecturando. Ou seja, a primeira vez que Jeremias pode desfrutar de algo, Deus manda a conta algo, quem falou? O Senhor, quando Deus trouxe essa palavra, que Deus colocou no coração para o Senhor. Quem é o Senhor? Tem pessoas aqui que nasceu aqui no barco, não é? Tem pessoas aqui que não tem seu mundo. Mas, eu falo isso, e a Bíblia também fala que não existe nenhum. É. E aí